A gente vai fazer a abertura oficial, sempre com o coração do motociclista, como é de praxe, pedindo proteção para nós, para todos aqui, para todos os pilotos, organização, para o público também, para que a gente possa, todos possam fazer um evento, um bom evento, para que a gente possa voltar também para as nossas casas em paz. É isso que a gente deseja. E eu queria também colocar um minuto também de silêncio em memória do pai do nosso amigo, do parceiro de vocês também, de esporte, do dia a dia, nosso amigo de lei, o seu Francisco Lieldo, que não está mais aqui, que com certeza apoiava o seu filho, e que infelizmente não está mais aqui. Ele também, o de lei, não está aqui, mas tenho certeza que ele queria estar. Então, nada mais honrado do que a gente fazer essa memória também, um minuto, parar para a gente refletir, em homenagem também a essas pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso convívio, do nosso ciclo de amizade. É para essas pessoas que a gente faz esse momento de agradecimento, de memória também, essas pessoas que ficam marcadas na vida de cada um de nós, os amigos, os parentes. Por isso que toda a vida eu peço para a gente fazer oração do motociclista, para a gente pedir proteção, porque isso aqui é uma brincadeira, é um esporte. A gente deseja que corra tudo em paz, que não venha ninguém a ter algum acidente mais grave, mais sério, para que possam todos voltar para as casas em paz, para as suas famílias. E é por isso, galera aqui do Entorno Beira Rio, que eu sempre faço a abertura dos eventos, oração do motociclista, pedindo proteção a Deus, para que a gente possa concluir esse evento de hoje, para que a gente possa voltar para as nossas casas em paz. Eu peço, oração do motociclista, eu peço assim, com vocês. Meu Senhor Jesus Cristo, rogo por sua proteção, retobre minha agilidade e aumente minha visão. Livra-me dos perigos das pistas, Senhor. Peço também pelos meus irmãos. Pilotos assim como eu, meu Pai, entregamos nossas vidas em Duas mãos. e de todos os obstáculos, Senhor, que a vida nos colocar. Te peço, se merecer, meu Pai, tua luz para nos guiar. Seja meus olhos, seja minhas mãos, seja meus pensamentos, seja minha luz. e quando eu montar em minha moto, Senhor, Jesus Cristo é quem me conduz. Quem tem fé em Deus aqui, bate palma ali no Rio do Norte. Show! A festa agora é pra vocês. Vamos lá. Ei, ei, galera! Vamos bater a palma pra todo mundo! Já foi!